Música Gote a criança daqui Já é sucesso esse canal Agora eu estou aqui com a Gote Maravilhosa Maravilhosa, é você Não é não, é você que faz a Madre Superior Aqui na Noviça Rebelde Só que na verdade ele é mais criança Que as próprias crianças, não é mesmo? É isso pra todo mundo Ai, mas tem que saber, né? É segredo Me fala uma coisa, como é que tá sendo fazer a Madre Superior? É legal? É maravilhoso, você sabe que eu assisti a primeira versão Há 10 anos atrás E nunca me imaginei fazendo uma Madre Superior Porque eu sou muito bagunceira, né? Eu tenho um lado bem bagunceiro Então eu sempre fui chamada pra fazer uns papéis histriônicos Assim, sempre ou a diva Ou a cantorona Ou a engraçada E eu nunca pensei que eu fosse fazer uma Madre Que é um papel mais introspectivo Mais maternal Mas você sabe que eu tô muito feliz fazendo a Madre? Eu acho que eu nunca fui tão feliz Eu tava falando isso outro dia com o meu diretor aqui O nosso Agradecendo esse personagem Que tá sendo um presente na minha vida Conhecer vocês Ter o amor dessas crianças É... Já é uma benção, né? Então eu tô muito, muito feliz demais Assim Ai, que bom E me diz uma coisa Eu sei Você andou me estudando, né? Qual que é o seu nome? Que danada Você sabe que eu nasci Sandra Maria Braga Gottlieb E esse nome Gottia Me foi dado numa época Que eu comecei a fazer um trabalho pop Como uma cantora solo E um amigo meu achou que esse nome Gottia Tinha a ver comigo E depois eu percebi que o Gottia Era a primeira sílaba do meu sobrenome Que é Gottlieb Que quer dizer amor de Deus em alemão Porque Gottia é Deus E meu nome, como é Sandra Eu peguei a primeira sílaba do meu nome E coloquei um H entre o S e o A E ficou Gottia Olha que loucura Ai, que lindo Amei então essa mistura aí Você gostou? Você viu que loucura? Eu amei Mas é que cara É, também, né? Cantora solo com certeza Eu falei assim Eu queria ser igual a Cher A Madonna Eu queria ter um nome só A Beyoncé Aí eu falei Ai, Gottia, gente É um nome só E eu era uma cantora solo Eu comecei meus trabalhos Eu não fazia teatro Eu comecei com um disco De música dançante Todo cantado em inglês Na década de 90 Você nem sonhava em estar aqui Ah, mas com esse vozeirão, né? Também, né? Coisa mais linda, gente Dá uma falinha aí Da Madre Superior Olha que ela faz Que você faz Sobe a montanha Faz teu jardim Sonha o teu destino Sonhos não tem fim Ai, maravilhosa Ai, meu amor Ela é chique, né? Ela tem um canal Blá, blá, bia Eu amei esse canal Gente, vou ficar super Te seguindo agora no canal Ai, que bom, então Me segue Já sou tua fã Agora vou ficar tua fã Em outros aspectos Espero que a gente se veja mais Em musicais A gente vai se ver Novelas, cinema Tudo que for arte A gente vai se encontrar Porque eu já lancei Para o universo Ai, com certeza Muito obrigada, Gótia Eu que agradeço Amei essa entrevista Você é maravilhosa Em tudo que você faz, né? Sou tua fã Eu também sou muito Muito, muito Sua fã Hashtag fã número um Ai, então estamos kits, tá? Tá bom, então Tchau, Gótia Tchau, obrigada Vem Agora eu estou aqui Com o Carlo Porto Ele faz o Almirante Aqui na peça E ele também é o cover Do nosso papai É verdade Eu nunca fiz filhinha com ele Mas eu já vi ele E ele arrasou Vocês não tem noção Fiz um capitão maravilhoso Eu amei Eu queria estar lá Mas eu não pude Mas, então Me diz uma coisa Como é que é fazer o Almirante? É, o Almirante É Muito gostoso de fazer, né? Você sabe que eu entro Em dois momentos do espetáculo, né? Na valsa E lá no finalzinho Pra fazer o Almirante O Almirante entra num momento Meio tenso, né? As crianças estão ali Elas ficam apavoradas Com a presença daquele cara E tem o Zeller também Que tá ali pra apavorar todo mundo Que é feito por um ator amigo nosso Careca Que você sabe bem quem é Que passa bastante gel no cabelo Que passa bastante Mas é muito gostoso É muito gostoso fazer E quando você fez o capitão? Fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Lia Como é que foi fazer o capitão? Eu fiz duas vezes o capitão, né? A primeira foi mais nervosa, né? Acho que na nossa estreia é sempre um pouquinho mais nervoso Sim Mas a segunda vez já deu pra brincar bastante Já deu pra aproveitar mais Eu já tava mais tranquilo E também foi muito gostoso Que pena que você não tava lá Eu assisti da segunda vez Mas eu não tava no palco com você Mas eu consegui assistir E arrasou demais, gente Eu já falei aqui Mas eu repeti porque arrasou muito Me diz uma coisa Você fez o Gustavo na novela Carinha de Anjo Como é que você se sentiu fazer aquele personagem? Tem alguma diferença entre o Almirante e o Gustavo? Tem bastante, né? O Gustavo é um cara muito... Muito mais tranquilo O Gustavo tá muito mais próximo do capitão do que do Almirante, né? Ele parece um pouco com o capitão Às vezes bravo, mas também muito amoroso Muito cuidadoso com os filhos, né? E o Gustavo só tem uma Mas é essa relação que ele tem com a filha dele E o Almirante não É um homem muito austero, né? Muito nazista mesmo, né? Bravão Bravo, muito bravo Então é isso, muito obrigada Agora eu vou entrevistar outras pessoas Vem Agora eu estou aqui com o Roberto Arduin Que faz o Franz O empregado da casa, né? O mordomo, é É, o mordomo da casa E como é que tá sendo fazer ele? É legal? É muito gostoso Porque ele é leve É um personagem meio divertido Mas que no final Tem uma mudança Que muda de partido Que você sabe muito bem Mas é muito divertido E fora é contracenar com vocês todos Tá sendo uma novidade musical pra mim Que eu nunca fiz Tá sendo super legal E você, eu fiquei sabendo que você fez vários outros, vários outros novelas Sim, fiz bastante novelas Sim, fiz bastante novelas Já fiz cinema Fiz... É... O Chiquititas que ele tava comentando Mas lá na Argentina Não foi o Chiquititas aqui no Brasil Foi lá na Argentina Ele é Chiquititas Ele é Chiquititas Fiz um monte de comerciais De um monte de coisa Então, muito obrigada Amei conversar com você Um beijo, obrigado E agora eu vou entrevistar outra pessoinha Então, vamos Agora eu tô aqui com o Luiz Guilherme Que hoje ele vai interpretar o tio Max Mas, na verdade, ele faz o Herr Zeller Que é bem bravo, como vocês viram Mas na vida real ele é um amor E tem que usar bastante gel nessa cara Bastante gel na cara Bastante gel na cara Então, o que você quer saber? Como é que tá sendo interpretar o Herr Zeller? Você, às vezes, fica com dó da gente Do jeito que a gente faz? Eu não O Zeller não fica com dó nenhuma Sim Ele é nazista Ele é duro Ele é um mau caráter Ele quer pegar o Capitão Von Trapp De qualquer jeito Então, ele não fica com dó de vocês Ele grita com vocês Não fica com dó de vocês Mas e você, Luiz Guilherme? Eu Tem dó da gente? Claro, cada vez que eu grito Eu grito de coitadinhos Coitadinhos Eu grito, eles pulam Assim, não é? A gente leva um susto Vocês não tem noção Então, vamos poder saber Se vocês assistiram a peça Ou vêm assistir Isso mesmo E o tio Max Como é que é interpretar o tio Max? Ah, o tio Max é divertido O tio Max é divertido Por quê? É o palhaço da peça É, ele é um bom vivã Ele é um bom vivã Ele é um cara que gosta de festivais Ele organiza um festival Onde vão cantar as crianças Ele é um bom vivã Ele gosta de estar junto com os ricos Porque ele vive bem com os ricos Então, ele gosta de estar junto com os ricos Ele tem um caráter, digamos, maleável Não é que ele é mau caráter Mas ele tem um caráter meio maleável Interesseiro Interesseiro Ele se junta um pouco aos alemães Que vão invadir a Áustria Mas não totalmente É só para que ele continue bem No que ele faz É, para não ficar brigado com o outro Não se dar mal Exatamente Tem uma fala Você lembra daquela fala dele? Que é assim É... Nessas horas eu prefiro não fazer inimigos Não é? Melhor fazermos mais amigos Exatamente E aí no final ele se redime Quando ele consegue enganar o Zeller Que está pronto para levar o capitão Von Trapp Para a cadeia Para a cadeia não Para o almirantado Que ele não quer ir Almirantado do terceiro caixa Então ele se redime Porque ele consegue armar um esquema com a Maria Para que o Von Trapp e a família Escapem da Áustria E me diz uma coisa Como é que é fazer a carinha de anjo Com a Lorena Quiroz Que é a dos Maria Olha que delícia E repetir com ela de novo A Lolo é uma delícia Não, a Lolo e o Carlo Porto Eu cheguei Você vê que coisa Eu cheguei na carinha de anjo Chutando a barraca Chutando o Carlo Porto Gustavo Não o Carlo Porto Gustavo Detestando a Lolo Não é? Que era a Dulce Maria Como o avô O avô que não queria O avô que era ruim E tal E depois Ela foi me convencendo Que eu devia ser bom Que eu tinha um coração amargo Por isso que eu fazia daquele jeito E o Gustavo me aceitou como pai Da mulher que ele teve Quem ele amou muito E que morreu Me diz uma coisa Essa voz é sua mesmo Ou você Não, não Eu uso um aparelho na barriga Que modula Que faz ficar mais grave Então assim Quando eu quero falar mais grave Eu tenho que apertar um botãozinho Para ficar mais grave Entendeu? E aí quando eu quero ficar mais agudo Eu aperto outro botãozinho Para ficar mais agudo Mas a voz não é minha não Gente, mas é incrível, né? Esse tom de voz Eu nunca vi ninguém A primeira pessoa Não, tem várias pessoas Que tem voz bonita Voz bonita Nossa, essa voz Minha voz é linda Bem pesada Bem pesada Não, e o jeito que você canta Com aquele vozeirão Então Que bom, né? É lindo Você gosta? Eu amo Que bom Adorei Agora eu vou entrevistar outras pessoas Passa isso, querida Adorei ser entrevistada por você Hoje você vai ser o bonzinho Hoje eu vou ser o Max Deathweiler Então daqui a pouco A gente se vê bastante em cena Isso mesmo Beijo, querido Beijo, tchau Tchau